Está chegando aí mais uma etapa da Fórmula Mundial, a quarta corrida deste ano, direto do Japão, aqui na tela da Record, de sexta para sábado, meia-noite e quinze. Nenhum brasileiro ganhou deste autódromo ainda, pode ser que dessa vez o Brasil consiga o ponto mais alto do pódio. O Brasil nunca venceu o Hemotec no Japão, sede da quarta etapa da Fórmula Mundial este ano. Em 1998 e 1999, dupla conquista do mexicano Adrian Fernandes. No ano passado foi a vez do americano Michael Andretti comemorar uma vitória na etapa japonesa. Para 2001, alguns pilotos do Brasil estão otimistas em obter bons resultados deste oval de uma milha e meia. Ano passado, Cristiano da Mata foi bem com o quarto lugar. Eu, a pista que eu gosto é uma pista relativamente fácil, porque são duas curvas, mas a primeira faz bem baixo, então na verdade fica uma curva só. Então é fácil até um certo ponto, mas para catar aquele último telinho é difícil pra caramba. Porque você, às vezes, você dá aquela arriscadaça, não sei o que, porque você olha no tempo da volta e vem cinco centésimos, sabe, aquele negócio desse tipo. Então, o finalzinho mesmo é difícil, mas o básico não é difícil não. A pista legal é larga. Eu tive uma corrida muito ruim lá em 99 e uma corrida muito boa em 2000. Eu, pessoalmente, eu gosto da pista, da corrida toda, acho que ir para o Japão, você fica lá uma semana, eu acho que, como um todo, a corrida é bem legal. Maior peso psicológico está sobre os pilotos da Penske. Os carros dos brasileiros Hélio Castro Neves e Júlio Ferran possuem motor Honda. O TEC é pista da própria fábrica japonesa de motores e lá nunca um carro Honda venceu. Você imagina, quantas corridas? Teve duas corridas lá? Três? Quatro. Três. Três corridas e a Honda não ganhou nenhuma. Você acha que tem alguma pressão para os pilotos da Honda? Um pouquinho, um pouquinho. Pode deixar que a gente dá conta do RK, né, Júlio? Um pouquinho. Você vai conferir aqui na Record mais uma etapa da Fórmula Mundial. Está chegando. Daqui a pouco, meia-noite e 15, grande prêmio do Japão. Até já. Tchau.